O TSE afirmou acordos de cooperação com a Advocacia-Geral da União e Polícia Federal para o combate à desinformação nas eleições. Repórter Fábio Ruas. O CED reúne esforços de diferentes instituições no combate à desinformação e às deepfakes no processo eleitoral. Além disso, o Centro também atua no enfrentamento aos discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos no âmbito eleitoral. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que os acordos vão possibilitar que a justiça eleitoral atue de forma mais incisiva na defesa da liberdade de escolha do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora, não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. É dever, é uma obrigação constitucional da justiça eleitoral. É nosso dever constitucional garantir ao eleitor a liberdade na hora da escolha. A Polícia Federal vai colaborar com a experiência no combate aos crimes cibernéticos. E esse é o ambiente que nos permitirá, ministro, atuar com integração, com parcerias. E esse é o único caminho para que possamos fazer frente a esse grande mal atual, que é a desinformação, que é a mentira como forma de notícia. A Advocacia-Geral da União vai atuar como um braço jurídico do Cied. Caso necessário, ela será notificada para fazer cumprir as decisões judiciais que determinam a retirada de postagens nas plataformas digitais. Desinformação, ou o que eu tenho chamado de desordem informacional, é uma forma de corrupção do processo eleitoral. Desculpe, a palavra que possamos fazer cumprir as decisões judiciais do Cied.